TV Informativo, aqui o Vale se vê. Músico, mas hoje vai falar aí de um projeto muito especial, que é o Coisa Feita. Coisa Feita, e há tempos atrás a gente conversou sobre isso, na frequência. O projeto estava nascendo, né? Exatamente, então agora o projeto já está na rua, estamos tocando, agendinho de shows bacana já. Todas as músicas nossas, são todas as composições da nossa autoria, e é uma coisa que pouca gente conhece ou leva em conta aqui na região, eu diria, que é a música instrumental, né? Então é música instrumental de nossa autoria, a gente está bem feliz, está querendo mostrar mesmo. Então estamos bem satisfeitos até com a receptividade, assim, nos shows que a gente já fez, foi bem positivo, as pessoas aceitam bem, vêm conversar com a gente, dizem que gostam, até que mudaram um pouco esse conceito, esse pré-conceito com a música instrumental, que não se trata só de jazz, não se trata só de um gênero específico, a gente mistura tudo, a gente faz muita questão de fazer isso. Então, quantos são? Está rolando. Somos quatro, com um anexo, que é o nosso percussionista, o André de Oliveira, né? Então somos quatro, eu tocando guitarra, o Ivanês Santos tocando baixo, o Alexandre Schmidt na bateria, o tio do Oliver e do Bennett, Então, e o Paulinho e o Gregório tocando teclado, né? Tocando piano, e é isso aí, daí a gente mistura tudo. Como é que vocês se encontraram para decidir isso? Pois é, o Paulo, que é o nosso tecladista, e um tempo atrás ele, olha, vamos bater bola, vamos tocar qualquer coisa que a gente queira tocar, e ir sem compromisso nenhum. Tipo um jam section, assim. Isso, exatamente. Vamos fazer uma jam lá no estúdio do fulano, convidou um monte de gente, que no começo era bastante, tinham outros guitarristas, tinham outros músicos, enfim, bateristas. Isso foi um paredão, então, né? Na verdade, não havia uma seleção, era só a vontade de brincar mesmo. E os mais teimosos foram ficando. Mas o interessante foi isso. As coisas foram acontecendo meio fora do nosso controle. A gente não planejou logo desde o início. Isso é importante saber. Vamos fazer um projeto musical, de música instrumental. No princípio a gente sabia nem se ia cantar. E aí o Paulo trouxe uns temas e tal, eu também levei outros. E aí começamos a brincar em cima disso, e começou a ficar bacana demais. Então, alguns dos mais interessados foram permanecendo. E óbvio, como é um hobby, alguns músicos não conseguiram compatibilizar com a sua rotina, acabaram não podendo participar sempre. Então, foram ficando esses quatro. E depois o André veio para dar um molho da percussão, que hoje em dia eu já estou achando quase inevitável ter ele sempre nos shows. Mas ele não vai a todos os shows, porque nem sempre a gente tem um espaço suficiente para colocar a percussão, ou mesmo para usar ela. Então, a gente ficou bem feliz, assim, porque começou muito por acaso. Dá uma amostra aí do som de vocês. Daqui a pouco a gente vai assistir um vídeo, né? Legal, legal. Com a banda toda. Mas dá uma amostra antes para a gente. Então tá, eu toco uma música que se chama Alma Deserta. Na verdade, eu vou dar uma ideia do que é essa música, que é o violão. A banda é essencialmente elétrica, né? É guitarra, teclado, contrabaixo. Mas dá para dar uma ideia de como é a música da banda. Então eu toco Alma Deserta. Não seria nem esse o melhor violão para a gente tocar, mas é o que há. Então vamos lá, tá? Tchau, tchau. 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 Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac. Uma nova marca. A competência de sempre.